Passou Vamos ver no mapa Apaga Tem que ir mais pra cá Agora mais pra cá O contrário Aí sim Agora vamos de novo lá Marcar Ponto de interesse Apply Agora vamos para a frente Vamos fazer ao contrário Vou pegar ele a toda Acho que agora deu Vai, começa Rápido Vamos ver Vamos ver aqui no mapa Agora tá bom Acho que tem que ir mais um pouquinho pra trás Olha lá Tá fazendo o círculo Direitinho Tá fazendo o círculo Tá fazendo o círculo Tá fazendo o círculo